Oi gente, tudo bom? Estou aqui com o Dr. Diego, ele é urologista e a gente vai falar sobre reversão de vasectomia. Fica aí, não perde! Fica aí, não perde! Eu trabalho há mais de 30 anos fazendo vasectomia e reversão de vasectomia, que é o foco do trabalho dele. Participar dessa entrevista, que eu posso contribuir. Contribuir com quem fez a vasectomia e de repente se arrependeu de fazer vasectomia. Várias meninas perguntam lá no site, até mesmo aqui no canal, tem vergonha de falar com o médico. Então a gente está aqui, eu trouxe algumas dúvidas de vocês e vou fazer para o Dr. Diego, tá bom? Primeiramente, Dr. Diego, a vasectomia é um método de esterilização masculina, não é? Isso, ela é um processo que teoricamente é para ser encarado como definitivo. A gente deve fazer vasectomia para pessoas que não desejam ter mais filho no futuro. Só que, às vezes, a vida muda, tem algumas situações diferentes que podem acontecer, um novo relacionamento, ou às vezes até mesmo a morte de um filho e a pessoa, às vezes, tem interesse em tentar um novo filho no futuro. E aí vai buscar a reversão da vasectomia para realmente tentar contribuir, ajudar nesse processo de fertilização. Certo. A vasectomia é um procedimento fácil de fazer, né? Isso. A gente até fala muito para os pacientes que a vasectomia é um procedimento muito simples, muito fácil de fazer. Difícil e mais demorado é a reversão da vasectomia. Seria mais ou menos igual um cano, que é assim, quebrar o cano é muito fácil, quebrou de passo o formatozoide. Difícil você localizar onde está o problema e consertar ele. Então, assim, a vasectomia é muito simples e pode ser feita em qualquer lugar, mas a reversão é um pouco mais trabalhada. No caso de homens, qual é a idade que o homem pode, a partir de que idade que ele pode fazer a vasectomia? E qual é uma idade, assim, considerada limite para fazer a reversão de vasectomia? Tá. A gente tem uma lei brasileira que estipula a idade, tá? A gente tem, para poder fazer o procedimento da vasectomia, o paciente tem que ter mais de 25 anos ou dois filhos vivos, tá? Além de manifestar o desejo em realizar o procedimento há mais de 60 dias. Se o paciente tem mais de 25 anos sem filho, ele pode fazer a vasectomia, ou se ele tem menos de 25 anos com mais de dois filhos vivos, também poderia fazer a vasectomia. Porém, a gente pede para orientar bem os pacientes com menos de 25 anos, porque mesmo tendo mais de dois filhos, eles têm o direito de fazer o procedimento. Mas muitos deles, no futuro, vão se arrepender e vão virar pacientes depois para fazer a reversão da vasectomia. E como é feita a reversão da vasectomia? A reversão da vasectomia é uma cirurgia que a gente faz ambulatorialmente também. A gente faz com o microscópio. A diferença da vasectomia para a reversão da vasectomia, a principal diferença é que a reversão é um procedimento microcirúrgico. Quando a gente fala em micro, não é que é cirurgia pequena, é que é cirurgia com microscópio. Então, a sutura, o fio, o tamanho da cirurgia é tudo em tamanhos muito pequenininhos, porque a gente tem que reconectar o canalzinho para onde passa essa célula, que é o esplomatozoide. Então, você imagina o tamanho do buraquinho para onde passa o esplomatozoide. É realmente muito pequenininho. Então, essa é a principal diferença. E o tempo de cirurgia é muito maior. O tempo de cirurgia para fazer uma reversão é muito mais trabalhoso do que fazer a vasectomia que a gente faz rapidamente, em 30 minutos, tranquilamente. Qual é a eficácia da reversão de vasectomia? A eficácia da reversão varia muito de paciente para paciente, de casal para casal. Na verdade, muita gente se atenta a um único fator, ao período de tempo entre a vasectomia e a reversão. E, na verdade, isso é um fator importante que a gente tem que levar em conta. Com o maior número de anos que passa da data da vasectomia, menor é a chance de sucesso. Só que esse não é um pré-requisito único que nós temos que levar em consideração. A gente tem que avaliar a idade da mãe também, porque não adianta reverter a vasectomia no marido. E a gente tem que ver se a mulher pode ter a fertilidade. Então, são vários os fatores. A consulta de informação é essencial, porque nessa consulta a gente vai poder examinar o paciente. Vamos conversar com ele. Vamos perguntar se ele viu o tamanho do canal que, na época que foi feita a vasectomia, foi retirado. Porque a gente tem a dificuldade em reverter esse próprio canal, fazer a anastomose novamente. E também tem um outro problema, que é do testículo voltar a produzir o espermatozoide. Então, a recanalização não depende do número de anos da vasectomia. Isso daí, normalmente, a gente tem uma grande taxa de sucesso. Só que o número de espermatozoides no ejaculado, no espermograma, isso depende muito do período de tempo entre a vasectomia e a reversão. Quem deseja fazer a reversão de vasectomia, quais são os procedimentos que tem que tomar? Qual é o primeiro passo que tem que fazer para fazer a reversão de vasectomia? Olha, o primeiro passo, realmente, é assim, passar em uma consulta o casal, o homem e a mulher. O homem e a mulher, na mesma consulta com o urologista, os dois vão ser avaliados. O urologista vai pedir para a mulher passar para o ginecologista para ver a fertilidade feminina, ver se está tudo de acordo. Vai fazer o exame físico. Se tiver em um período de tempo bom, se a mulher não tiver contraindicação à gravidez, aí já daria o próprio urologista já dar sequência no procedimento para marcar a reversão da vasectomia. Quanto tempo o método de vasectomia? Olha, a cirurgia leva em torno de duas a três horas, aproximadamente. O procedimento é feito no centro cirúrgico próprio, específico para essa cirurgia. Não é qualquer centro cirúrgico que tem microscópio. Tem centro cirúrgico com microscópio. Mas o procedimento, para quem está habituado a fazer, é um procedimento relativamente rápido. Tem alguma contraindicação, quem tem hipertenso, diabético? Olha, as maiores contraindicações à reversão da vasectomia seria talvez algumas doenças de sangue ou a impossibilidade da mulher de ficar grávida, quando a mulher tem uma contraindicação à gestação. Porque o procedimento em si, ele é muito simples. Não tem muito, assim, fatores de riscos muito associados, igual uma cirurgia cardíaca, nada. Porque uma cirurgia é feita com um corte na pele muito pequeno, um corte de 4 a 5 centímetros. Então, risco de sangramento é muito pequeno. Existem as complicações próprias da cirurgia, que são os hematomas, infecção de ferida operatória, que a gente vai dar acompanhamento e tratamento com pós-operatório normalmente. Exatamente, mas as complicações são, os fatores que contraindicam no homem a cirurgia são muito poucos. A idade limite mesmo, não contando a idade cronológica a partir do momento que ele fez a cirurgia, mas a idade, digo cronológica mesmo, idade avançada, tem algum problema? Olha, na verdade, para o homem, isso não é um fator de impedimento ao procedimento da reversão da vasectomia. Então, a gente já sabe que pessoas com idades mais avançadas podem aumentar um pouco o risco de algumas doenças genéticas, mas, assim, não é nada que comprometa o sucesso do procedimento e nem é fator de risco para a gravidez. Tem algum lugar aqui em São Paulo, no Brasil, que as pessoas que não podem pagar, podem ir para poder fazer essa reversão de vasectomia? Olha, existem os hospitais públicos, a possibilidade de tentar fazer esse procedimento. Existe uma fila de espera muito grande, mas existe a chance, sim, os hospitais, principalmente os hospitais e escolas das universidades públicas federais. É uma possibilidade. Ótimo. E quem quiser procurar você, te encontrar e, de repente, conversar com você, com o seu pai, a respeito da reversão de vasectomia, como é que eles fazem? Olha, todo mundo que quiser vir e conversar com a gente vai ser muito bem-vindo. É só entrar em contato, pode entrar em contato pelo telefone, no 3045-6436. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, e o Dr. Diego também tem um site. A gente só vai entrando pelo link no site, você consegue entrar em contato, mandar um e-mail para a gente, passa na Clínicas para a gente conversar e te esclarecer qualquer outra das eventuais dúvidas que a gente não consegue esclarecer aqui nesse momento. Lembrando que o Dr. Diego, ele se situa aqui em São Paulo, no bairro de Santo Amado, na próxima de Santo Amado, né? É, eu estou aqui na Vila Olímpia, bem do lado do Hospital Santa Paula. É, bem próximo. Quem quiser conversar com o Dr. Diego, pode ligar aqui no consultório. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também pode deixar aqui embaixo, nos comentários, ou então num post lá no site do Trocando Fraudas. Dr. Diego, só tenho a agradecer. Muito obrigada por me receber aqui. Muito obrigada por tirar as dúvidas e espero que a nossa parceria agora seja... Não, vai ser frutinho, com certeza. Que renda bastante estudos aí. Então é isso, muito obrigada Dr. Diego, muito obrigada por quem assistiu, um beijão. Ó. Obrigada, Dr. Faiolto. Obrigada, Dr. Faiolto.